Oi pessoal, tudo bem? Você sabe o que é um Master Franqueado? Então se liga nesse vídeo que eu vou te contar o que é e como funciona o Master Franqueado. O Master Franqueado é uma peça muito importante na estratégia de expansão de uma rede de franquias. Ele funciona como um representante do franqueador em relação aos franqueados de determinada região. Isso é muito legal porque dá braço, você consegue expandir, consegue crescer de uma forma mais rápida porque tem outras pessoas, outras empresas realizando também o papel do franqueador. Nessa situação, o que é preciso definir? O papel de cada um, o Master Franqueado, ele vai realizar atividades do franqueador. Mas quais atividades? Não é sempre que ele vai realizar tudo e isso nem é adequado. Então para cada rede, para cada modelo de franquia, deve ser formatado, definido bem. O que fica como função do franqueador e o que fica como função do Master Franqueado? Por exemplo, treinamento. De repente o treinamento inicial, aquele quando a pessoa acabou de comprar a franquia, vai continuar sendo uma responsabilidade do franqueador. O novo franqueado vai até a sede da franqueadora, conhece, faz esse treinamento, fica uma semana, dez dias lá. Depois que ele já faz parte da rede, precisa só de um treinamento de reciclagem, de atualização, esse tipo de treinamento pode ser realizado pelo Master Franqueado. Porque ele está mais próximo, terá um custo menor, terá uma agilidade maior para fazer esse trabalho. A expansão da rede. O Master Franqueado pode buscar novos franqueados, pode fazer divulgação, pode fazer prospecção, inclusive fechar negócio. Ou não, de repente o Master Franqueado não se envolve na expansão, ele faz só a parte de suporte. Então existe uma infinidade de composições dessa relação entre franqueador e Master Franqueado. E em função do que cada um vai fazer, é que se divide também a questão da remuneração. Sempre me perguntam, quanto que ganha o Master Franqueado, como que acontece isso? Normalmente é um percentual sobre o valor da taxa de franquia e um percentual sobre o valor dos royalties. Qual o percentual? Aí depende muito dessa questão, de quais os papéis que ele vai ter, quais as atribuições que ele vai ter que fazer. Quanto mais o Master Franqueado tem de responsabilidade, de atividades, maior o seu percentual. Então não adianta querer copiar só o modelo. Ah, uma empresa eu vi que trabalha com Master Franqueado e funciona assim, ele paga 30% dos royalties. Vou fazer assim também. Não, a gente tem que ver qual vai ser o papel do meu Master Franqueado, o que funciona para a nossa rede, quais as atividades que eu posso transferir para ele e quais eu não posso, certo? Isso tem a ver com a decisão estratégica do franqueador. Agora que você já entendeu o que é o Master Franqueado e como que ele funciona, eu vou colocar uma questão muito importante, que é como implementar o Master Franqueado. O Master Franqueado tem que ser um cara que já conhece a empresa, já conhece o teu modelo de franquia e conhece o mercado sobre o qual ele vai ficar responsável. Então qual que é o trajeto mais comum com maior chance de sucesso? É que esse Master Franqueado seja um cara que já era um franqueado. Ele já tinha uma, duas, três, quatro unidades suas de sucesso, que iam bem, ele já conhece muito a fundo o seu negócio. E daí vocês resolvem ele ter uma área maior, aquela região que ele já atua, mas talvez expandir só um pouco aquela região, e ele ser o responsável por aquela área. Assim ele vai ser o Master Franqueado daquela região. Nesse formato tem tudo para dar certo, porque ele já conhece a região e ele já conhece o seu negócio. O que é mais comum de acontecer? O franqueador vender ou ceder uma área para o Master Franqueado que não tem essas características. Como assim? Por exemplo, o franqueador tem um amigo que quer muito investir no negócio, e daí ele mora em outro estado e passa. Você vai ser o nosso Master Franqueado, tem uma negociação comercial aí de valores, mas você vai ser o nosso Master Franqueado por aí. Pode fazer a empresa expandir, vender franquia e dar suporte. O cara não conhecia nada, ele não tinha o DNA da franqueadora, da marca, só uma relação de amizade. E daí, como que ele vai dar suporte? Como que ele vai dar treinamento? Como que ele vai vender um negócio que ele ainda não conhece? Isso é bem comum de acontecer e bem comum de não dar certo. E muitos franqueadores têm uma pressa de querer crescer e vão vendendo áreas, né? Às vezes não precisa nem ser amigo, mas para pessoas que estão interessadas, Ah, quero comprar já uma exclusividade no estado inteiro, quero ser um Master Franqueado. Aí tudo bem, e pela ambição ali de fazer o negócio crescer com uma velocidade. E também receber esse valor, que é o Master Franqueado, ele vai pagar um valor maior do que uma simples taxa de franquia para ter esse papel na empresa. E vai vendendo, só que então ele vai expandindo o negócio com um monte de pessoas que não conhecem a fundo a sua estratégia, não conhecem o funcionamento, a operação da sua marca, a gestão de uma unidade. E isso aí é um tiro no pé, a chance de dar errado é enorme. O outro formato que dá muito problema é quando é um franqueado ou um Master Franqueado, que ele já se deu muito bem numa região, ou ele já tem uma experiência, um know-how com a marca muito bacana, só que daí é cedido a uma outra região que ele não conhece para ele ser um Master Franqueado. Já vi isso acontecendo, por exemplo, dentro do país. O franqueado de determinado estado, na região centro-oeste do país, virou um Master Franqueado também no sul do país. E ele não conhecia lá, não conhecia a estrutura. Abriu as primeiras unidades, não conseguiu atender bem, não conseguiu desenvolver bem o negócio, acabaram fechando e a marca ficou manchada, né? Falar, essa marca não dá certo aqui. E, na verdade, a questão é mais profunda. A forma de implementar, de introduzir a marca aqui não foi correta. E um outro caso que tem acontecido no Brasil são redes de fora, que às vezes é uma franquia, por exemplo, uma marca americana que tem um Master Franqueado em Portugal. E o cara já se deu bem lá, conhece bem o mercado, conhece bem a marca. Ah, como Portugal, Brasil, a mesma língua, vendem o direito dele ser o Master Franqueado no Brasil. E a cultura nossa é totalmente diferente, a legislação é diferente. E quando aquele grupo que atua em outro país vem pra cá como um Master Franqueado, achando que vai ser só repetir o mesmo padrão, isso não acontece. O esforço é muito maior. Quando é o Franqueador, ele está disposto a fazer esse esforço, a fazer esse investimento pra desenvolver um novo mercado. Quando é um Master Franqueado, ele normalmente não tem toda essa disposição e nem vale a pena ele investir tanto. E assim, muitas redes que vieram pro Brasil através de um Master Franqueado que era de outro país, acabaram não dando certo, acabaram fechando as unidades, voltaram e depois em novas tentativas se consolidaram com outro formato e outras vieram e nunca mais voltaram até o momento. Então, o Master Franqueado, ele representa o Franqueador em alguma região, isso é muito legal, ele faz parte das atividades, isso também é bacana e ele é remunerado por isso. Só que tem que ter cuidado, tem que ser um Master Franqueado que conheça tanto a marca como a região. Senão, não tem por que a gente expandir dessa forma que o risco é enorme. Espero que tenha ficado bem claro esse conceito de Master Franqueado e que você veja as oportunidades de implementar esse formato de parceria aí na sua rede de franquias e também, por que não, você ser o Master Franqueado de uma rede, principalmente se você já for um Franqueado, fazer um upgrade aí da sua relação com essa Franqueadora. Este foi o vídeo de hoje, muito obrigado e continue acompanhando. Se você gostou, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.